Pô, lançou um mod interessante pros Elfos essa semana, hein? Um mod que conserta uma parada que tinha no Warhammer 1 dos Elfos e no 2 e no 3 tiraram, né? Que é as florestas e caras mais cheinhas de acordo com as cidades que você pega com os Elfos. Então, vocês viram que tem árvore até em Praga Skaven. Agora, mesmo que isso já devastado aí, tem árvore em Praga Skaven. Então, qualquer região que eu pegar com os Elfos, vai ter mais florestas na região. Isso é bem legal. Ele muda também aqui o ícone de moeda, né? Pra presença da floresta, não é mais o dinheiro normal. E, em teoria, também esse mod vai transformar os povoados grandes em cidades que você pega em floresta. Tipo, uma grita deveria ficar com um povoado grande, mas eu não sei se é porque eu já comecei a campanha e aí não aparece. Mas vamos ver se quando eu preciso passar o dor não acontece alguma coisa. Orion, tá descendo um carinha aqui, ó. Você não tem o poder. O príncipe dos desejos. Se a gente for lá bater nele, a gente tem que bater nesses árvores de escape e depois. Ou o Noctis vai bater na gente aqui, né? Um dos dois. E como eu acho que esse exército vai desembarcar ali, vem até aqui. Eu tô mais preocupado com o Noctis. E, João, boa noite. Zoom. Seria ótimo conseguir pegar a cidade antiga de Tex ali rápido, mas... Tá difícil a situação ali. Mas acho que eu vou ruxar lá, porque... Aqui embaixo eles estão só recrutando... Cavalaria. O problema tá aqui em cima. Então a gente ruxa ali, já tira a capital dela. A Ladrielle. Vamos pegar esse carinha aqui. Uma canção de morto. Você tá com a espada de Kane? Não. Se tivesse, eu já ia pegar dele. Para o reino e a reina nas cães. Você deve obedecer. Eu não vou alcançar ali ainda, mas faz uma emboscada onde você tá mesmo. Envolvido por escuridão. O que a gente pega ali, de qualquer jeito, a gente tem que ser passada na ponte aí. Aqui, vamos colocar a evasão. Fica sem o cavalo, que é mais legal. Vamos entrar uma mobilidade pra você. É... Saurina. A gente tava vindo aqui brigar com os ogros, né? Eu não vou declarar guerra ainda nos... Seguidores de Nagash aqui. Aqui, vai ser outra guerra, eu vou ter que puxar ele. Ele já tá bem fortinho. É mais de bater os ogros primeiro. Onde você tá? Você também vai bater os ogros aí, né? Então, repara na floresta aqui da região. Floresta aqui no momento... Um monte de pinheiro, né? Vamos ver se vai realmente mudar quando eu ocupar o lugar aqui. Não tem mercê! Essa bandeira pode colocar qualquer um aqui. Pessoal, vir ou agora a gente tem escravos? Agora que eu vi ali. Isso eu não tinha visto, não. Por que a gente tem escravos, velho? Espalhar na floresta. Olha lá. Espera aí. Espíritos da floresta. Os elfos da floresta fizeram um pacto com a Teolori, que se estende além dos corpos mortais. Quando um elfo da floresta morre, a floresta que ele cuidou por todo o tempo absorve a sua alma e mantém ele em segurança da fome de Lanesh. Eles ainda se beneficiam da floresta em muitos dos caminhos, tais quais providenciar presentes da floresta que podem ajudar com renda e ordem pública, mas também podem dar suporte em crescimento da floresta ou em esforços de guerra. Tá, eu não sei se isso aqui vai fazer alguma coisa no futuro, mas por enquanto não vai fazer nada, velho. O modo não foi essa semana também, né? Então vai vir coisa no futuro aí, provavelmente. Mas... acho que não afeta a renda, pelo que eu tô vendo. Ah, não. Aqui, dá pra ver agora. Dá pra você fazer... fazer a floresta florescer, que dá crescimento. Ou ganhar controle. Só que só pode ter um espírito de uma vez. Aqui, já que os elfos da floresta não tem decreto, né? Pelo que... Pelo que eu me lembro, eles não tem decreto aqui na província, né? Essa aqui foi uma forma do cara fazer os decretos dos elfos, pelo que eu entendi. É, a duração não é pra sempre, então... É bem ok, não é tão... Overpower, acho que tá bom. É um novo bode com a Frank, saiu essa semana. Duração... Eduardo, amanhã... O ô tô abaixo. Decretos quem tem? Qualquer uma coisa química, a gente tem rouro. É uma coisa melhor. Eu ligo para tudo. O copo dele é antes, na hora disso... Essa Forung aqui Outra derrota cara A Katai não gosta de enfrentar a árvore não pelo visto Espera ai que a gente já luta Orlast A gente atacar aqui o Porta Pena Negra também né Passar para a Gizorelc depois se der Outra derrota aqui também Caramba Não é um dia fácil para ser elfo Vamos primeiro no Cascari lá Esses daqui Liberou melhoria para algumas unidades Tá Bora lá Vamos atacar Onde Pode ser daqui mesmo A gente evita as torres Evita a torre e taca pedra na cabeça deles Vamos O ursinho vem para cá Vamos no buraco O ursinho vem para cá Vocês não vão acertar nem feia eles ali né O bralho de Katai é braba O ursinho vem para cá Arbores 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 Existei um 0% Até a 0% fazer o fudinho do carrum Tome a árvore Tome a árvore Tão até quantos dragões estão ocupados em fazer outra coisa, né? Acabou que vai chegar a Miawing, o Zalming e o Helmangorst, né, tá, cara? Pegou minha floresta, então foda-se. Tá de aliança com o Helmangorst também. Tudo errado, esses caras. Colômbia na ponte eu não gosto, não. Esse aqui o menino da ponte é horrível. Vou ficar levantando. Tadinho dos camponeses, olha o tamanho deles. Garfo de fazenda com o urso gigante. Eles não estão tirando ninguém. Ok. 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 R$20,00. Seis segundos? Ah, vai pegar um pouquinho. Não, você não vai morrer! Não, você não vai morrer! Se você quer que a câmera descer eu dou um zoom em vocês. Se eu for ali perto a câmera vai subir. Você aceita a hominid! Você aceita a hominid! Você aceita a hominid! Você aceita a hominid! Vão adentrando! Você aceita a hominid! Só tem mais um guerreiro de Jade Alabarda ali. E é isso! Não! Na verdade tinha um guerreiro de Jade Alabarda. Que vai morrer agora. Que falta! Que falta! 150 ainda há um, Diogo! Não! É isso! É isso! Váxina! Váxina! Estão jogando! Váxina! Váxina! Vocês escolheram um péssimo lugar para ficar brigando assim, sabe? Realmente péssimo! Olha a flecha com efeito! Agora acabou! Beleza! Aqui! Vamos ver o correspondente e ver o que a gente faz! Ah, agora foi! Espalhar floresta? Eu posso espalhar floresta e passar para o meu amiguinho de Katai aqui! Esses escritórios são segredos! Eu aprecio sua revereza continuada! Acredito! Beleza! Beleza! Maiar Ademlugna! Maiar Ademlugna! Maiar Ademlugna! Aquele ali que era o do... Cadê, 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 cadê? Orlast, né? Orlast, né? Orlast tá na mão no cavalinho? Acho que vai ser melhor você ficar sem, viu? Só uma sugestão! Só uma sugestão! Vou botar uns equipamentos que ele tá sem nada aqui, né? Poção de cura... Bandeira da Rainha Eterna pode ser... Bandeira do Lamento é uma boa... Armadura do Lamento é 14, é bom... E o Poço Norte é real... Vamos lá! Aqui vai ser um pouquinho mais difícil do que a outra, que, né? Guardar a tumba é foda de brigar, mas as dançarias elegantes... Qual a habilidade delas vai arrebentar, velho? Essência feitiço pode ser pra você, patrulheiro! Vamos lá pegar a última cidade da Legião da Cova! Vou voltar ao longe da batalha e eu dou uma procurada, ver se eu acho alguma coisa... Meus grandes servos podem ficar aqui... Vocês arrebentariam é que eles vão morrer... O problema é que se eu mandar vocês lá... Quem arrebenta vocês é a guarda da tumba! A guarda da tumba... Você pode ficar aqui pra arremessar a pedra que a gente tiver na muralha... Filhos de Athal Loren! Sim! Você viu aqueles mortos aparecer aqui na frente e a flecha... Fleta no lombo. Fleta no lombo. Archer está prontos! Ataque-se! Fleta-se! Temos o Tarlis! Agora! Fleta-se! Fleta-se de Athel Loren! Abre, peça-se! Tem uma galera que jogava D&D 5, Matheus. Está fugindo, maldito! Depois a gente conquista também a muralha aqui e... Abaixando ele depois. Inclusive... Já fiquei na formação que vocês ganham buff de defesa corpo-a-corpo aí. Vê se vocês não acertem muito. Senão vocês apanham pra caramba. Não estou vendo. Tô fazendo o que fazer. Tô fazendo o que fazer. Momento, pronto! Bom, a flash já tá indo mais, pelo menos. Tardos! O que é o que eu tenho que fazer? Tardos, não conseguimos se for. Don't let's go, para a Lady Ariel. At once! Entendido! Força! Enfim! Enfim! Weywatchers! Enfim! Cigo, pô! Enfim! 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 A gente tem uma torrezinha ali, hein? Águia! Não, águia! Águia! Vai lá! Não, só vi como é com a portilheira! Não, só vi como é com a portilheira! A gente tem uma torrezinha! Entendido! Weywatchers! Para Isha! Ha! Nós entendemos! Para os eternos randos! Carlos, nos abençoe! Estamos prontos! Enfim! 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 Não sei se conseguimos essa pedra aqui, não? Puxa, não consegue! Enfim! A gente faz dar um pouco mais então! Está com uma oportunidade muito boa tirar com o flash aqui assim! A torre caiu! Vem cá ajudar! Eu espero que eles vão morrer porque eles chegaram aqui de... Gaiato! Vai funcionar, tá vendo? Carnaval! Podem! Podem segurar também o patuleiro! Eita! Ele voou muito! Preciso de montar! Para a batalha! Se a gente for ainda a gente vai tomar tiro da toa! Melhor não! Sim! Eu vou fazer a sua cura ainda, amiguinho. Eita, porra! Vai sentar as minhas sem embaçada, velho. Com a unidade de apoio pra eles... O bichinho faz estrago, velho. Ela só pensa ali, né? Hummm, soltou a gente. Ainda não é que a gente não deixa. Vocês sabem como é que a gente tem que abrir a porta? Descobre! Deco! Não, não pode abrir a porta. Lá! 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 A velocidade! A velocidade! A velocidade! Não use Azraq! Coloque o seu inimigo! 3 4 4 5 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 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 16 18 18 19 19 Não vi efeito ainda... Ai, tá pegando meio bosta aqui... A gente vai chegar longe de um inimigo! A gente vai chegar longe de um inimigo! A gente vai chegar longe de um inimigo! É o caso que a gente consegue acertar... ... o que eu vou acertar ali dentro... ... o inimigo tá ótimo! Deu que não feche o portão, né? Deu que aproveitar! Deixa aberto aí! Não, não. Você está chegando. Não faça isso, arqueiros. Passe em posicionamento. Humpte-se! Enfimados e prontos! Estudados! Nós somos religiosos! Riders! Atacem! Isso está lá! Não, cara! Ok! Os caras do mod não entendem a minha sugestão aqui é foda! Então... Ok! Obrigado. Obrigado. Seja um dar qual vai de base, adeus. Vídeo Zoréu que você pode pegar esse foda pera negra aqui, hein? Puta, não tem visão. Aí é triste. Eu suposo, senhor. Posso oferecer assistência? Você está frio? Ah, será que é sua capital então? É igual Norska. Ah, entendi agora o que que mod faz. Não é qualquer cidade grande de própria província, é igual Norska. Se bem que você deveria pegar, se fosse o caso. Hum... Sertosa, pegou. Então talvez só as que eu colonizar agora de cidade grande. As que eu já peguei não vai mudar. Mas agora as cidades grandes vão virar floresta também para mim. Tá. Então, precisava pegar... Bastone... Ou Forte Bergbreze aqui para a gente conseguir... Passar para a Gisorelx. Você deseja a favor das senhoras? A Gisorelx em Marimburgo. Eu sou Mojiana. Os que desculpeçam-me. Castelo Bastone, eu gostaria. Montfort. Ixi, você não vai aceitar por nada nesse mundo. Não dá para negociar a cidade com a máquina não. Ela não aceita. Eu nem sei se eu quero desenvolver a cidade ali. Porque eu quero passar meu vassal depois. Hum... Se bem que aqui seria um lugar muito bom para quando eu for começar a brigar com a Bretona para a gente recrutar e ficar longe até o Loren. Aí depois que eu pegar aqui eu posso passar para ele. Então vamos construir coisas que sim. Esse daqui... Infantaria... Cavalaria... É... Ih, rapaz, que é novo, hein? Do mod. Caminhos escondidos da floresta. Os elfos usam esse caminho para rapidamente atravessar em volta da floresta em suas tarefas diárias. Alcanço de movimento de campanha mais 10% para quem começar nessa região dos aliados. Crescimento mais 5% e renda gerada mais 4% na promessa local. Quando os espíritos da floresta estão mais altos que zero, no começo do turno a gente ganha mais 4 espíritos por turno. Uhum... Entendi. Vassal é de Zorelx. De Zorelx e Actane da Bretona. Estes dois slots que sobraram, acho que não vou fazer nada. Um é para a Forja e o outro é para... Talvez esse daqui das Magas. Na verdade Forja e dinheiro, né? Como posso ajudar você? Como posso ajudá-lo a você aqui? Talvez nem seja bom deixar esse daqui então Aí fica duas construções de dinheiro No caso aqui vai dar 400 e 1.200 E depois a forja Beleza, só passar o turno agora Ah, mudou umas coisinhas né pai Mudou o armor 2 pro 3 No load eu não sei o que eles fizeram Do armor 2 pro 3 Mas o problema que eu tenho desde o lançamento É que quando eu tô fazendo live jogando Toda vez que tá no finalzinho do load Na verdade até quando eu tô offline Toda vez que eu tô no finalzinho do load Meu jogo ele trava num nível assim Que trava tudo que tá no meu auto monitor aqui por exemplo Então sei lá, tô vendo um vídeo no youtube Aí chega no final do load O jogo dá uma travada pra carregar O vídeo trava e depois volta ao normal tudo Normalmente é uma merda quando eu tô em live isso Porque eu queria delay na live né Não tem muito o que fazer quanto a isso Agora o que eles fizeram do armor 2 pro 3 nesse ponto Sei lá Outra coisa também que trava bastante pra mim É quando eu vou salvar minha campanha né Então no armor 2 eu clicar pra salvar É rapidinho aparecer todas as coisas Só que no 3 É quando eu clico pra salvar Ou pra simplesmente aparecer ali Eu carregar também né Trava muito antes de aparecer meus saves No meu caminho, o Wild Hunt vai traçar É foda Catado de paz com o Morafio, não vai rolar não Não vai rolar porque eu tô chegando só pra ouvir isso aí É quase, quase, acho que não vai dar pra atacar ela A Mary Yorsley Tô convencendo a mulher que gastar 300 conto em Total Warhammer 3 é um investimento Até lá, jogo 2 que peguei de graça na Epic Boa sorte no seu convencimento aí, cara Acho que não vai funcionar não Tem que aquele balão é forte pra caramba né Nelly Balão de Katai é tier 5, eu acho Mas a melhor unidade de Katai pra mim é o canhão grandioso O canhão grandioso é muito forte Caiu na bait Caiu na bait da bait E aí Larry, eu quero se vingar um pouco do Tlaris? Que tal? Vamos lá A primeira campanha que eu fiz no canal foi do Karl Franz Jogando no Warhammer 2, no Mortal Empires E eu tenho campanha também com jogador de Império né Com Marcos Ulfhart, que é o caçador da lustra Tenho também uma facção de Horda do Império que é de mod que eu joguei Tem algumas lá É muito cuidado porque o nosso amiguinho aí Do Laris Ele arrebenta na porrada Vocês podem ficar aqui Vocês precisam da infantaria Grandes servos vão pegar aqui os altares Calão selvagem vão pegar as hídricas Começa, pausse Vento cortante nessa guarda negra de Nagarola aqui na frente Muito herói aqui Pega aqui É Larry, eu não sei se vai dar tempo de você chegar na batalha Mas se der tempo Eu tento guardar um pouco de Elf Pra você bater Sei que eles estão te incomodando bastante tempo já Você deve ter bastante conta pra acertar com eles Vão lá Que o caos comece Das florestas A gente surge As florestas estão mudando Para as unidades O inimigo de Enchantment É o início do Calfranze nem se compara Pra da época que eu joguei E do jeito que tá agora Tá muito, muito difícil Coincidado P contrato Peraí 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 Pegou um pouquinho em mim Eita porra Vamos ver isso Eita porra O arca negra! Defendentes do Admiral Loran! Tem um arca negra aonde? Tô mal longe Das cidades dele Sentidos por Isha Os grandes seres tão apanhando feio aqui Tem muito monstro Os filhos de Athol Loran O que é que vai ser feito Para o frio Os Pai Watchers A pace A mágica é minha Guidado pela natureza Atachado Vem para Eldragorn Para o Reino Eternal A velocidade Corre! Vem! Chegou Seguindo a chamada de futebol Acho que vou deixar as tentas com ela Acho que vou deixar as tentas com ela Isso funciona! Já ajudei no que dava aqui Eu vou saber Especialmente! Especialmente! Nós somos cansados Enfimados e prontos Os Pai Watchers Eu vou encontrar Especialmente! Especialmente! Socorro em Eterna! Eu servei a Oca O que é que vai ter que ser? Lá, voa! Enfimados e quebrar! Acabou que nem para os ovos zanatos. O Spellweb está preparado. Acabou sua morte! Estou sendo bem sincero. Mas o que você conseguir pegar fora do Império Rápido é melhor. Porque se você declarar guerra nos Contos Eleitores, todos vão te odiar. Aí vem muita guerra simultânea. Vai ser uma merda. Mas tem as montanhas lá perto de Reikland que é boa. Tem os anões lá se você quiser pegar... Não tiver problema de fazer guerra com eles. Tem a Marenburgo que também se conseguir pegar rápido é uma boa. Tem que ver se a gente mata essa aí do que é maldito aqui. Não vi se o Zeros dele estava em marcha. Eita, quase lá. Agora estou doido para jogar o Immortal Empires. Mas pagar tem que ter desconto a osso. Espera a promoção. Espera a promoção que vale a pena. E se você não quiser esperar a promoção, você fala assim, Ah, Zan, vou gastar meu salário nesse jogo. É aquilo que eu sempre falo. Apesar de ser caro para um caralho, 300 reais não é barato para um jogo. Não sei se está saindo meu avó, porque está tudo travado. Ah, já, agora foi isso. Apesar de ser caro para um caralho, 300 reais num jogo. Se a gente botar em perspectiva aqui. Sei lá, vamos pegar até um jogo hypado aí. God of War, Ragnarok aí, beleza. Você vai jogar a campanha do God of War e Ragnarok uma vez, Foda, me divertir e tal. Caralho, que campanha legal. Vou jogar de novo para platinar. Você joga duas. Você fala, pô, legal, divertido ainda, né? Você joga três. É legalzinho, né? Você joga quatro. Ah, cansei. Paro no meio, sei lá, às vezes. Warhammer, cada facção que você jogar, você não vai parar no meio. Porque cada facção é muito diferente uma da outra. Toda campanha que você jogar vai demorar, sei lá, no mínimo uns 70 tours para você acabar no Immortal Empires. Se você tiver os três jogos, né? Se você quiser fazer uma conquista mundial, você vai jogar por semanas, né? E não vai enjoar se você quiser fazer mesmo. Então, cara, se for botar em perspectiva, um jogo igual ao God of War e Warhammer, os dois a 250 reais ou 300, por exemplo, qual que você tem maior rejogabilidade? Totalmente Warhammer. Não tem nem como discutir isso. Enfim, falei bonito agora, né? Parece até que eu tô sendo pago para isso. Capitão de Ladrões e Assassinos. Asrei. O que você precisa? Asrei. O que você precisa? Como é que tá o Laurilorne? Ah, Laurilorne foi devastada agora, hein? Puta, agora é o momento, hein? Agora era o momento. Agora era o momento. Só que esse cara tá mega longe. Sua requerência é qual passada. Não! Highboard. Mas esqueci o que você pede. Você tem meu poder. O j Sadly o Dwayne tava aqui aparentemente saiu fora. O sangue para o rei! Minha vontade é sua! Eu estou pedindo! Você tem meu espelho! Master! Hum... Escudo de espinhos... Não! Chamada caçada... Cura por segundo 8000% O quê? Oi? Alô? Tá certo isso? 8000%? Tem parada errada aqui, eu acho, meu irmão. Vamos testar pelo meme, né? Qualquer coisa eu mando para o mod lá para arrumar. O espírito de Kernels enche o alvo da magia, infundindo ele com o poder da sua selvageria, raiva e poder. Então, além da cura de 8000%, a gente vai ganhar velocidade investida, bônus investida, dano da arma, ataque corpo a corpo, vai perder a defesa corpo a corpo e ganhar surto psicótico. Talvez, talvez seja pelo surto psicótico essa cura, mas ainda assim é muito, não precisava ser tão alto. Se o cara curar 8000%, ele vai começar a tomar dano, né? Porque a cura não vai conseguir computar, bônus. A unidade morre instantaneamente. Mas vamos fazer um teste aqui e depois a gente manda o feedback, né? Não tem como saber se eu não testar. A Morafe está quietinha ainda, hein, Morafe? Isso aí. Tem que voltar de novo para pegar a Morafe, porque a Morafe gosta de uma atenção pessoal quando eu vou brigar com ela, né? Bom, aqui para atacar é bom esse lugar aqui. A gente bombardeia ali as torres deles. Ah, cara, eu prefiro que vocês não vejam rádio e vejam a live, velho. Mas como o ED é uma das únicas formas que eu tenho de ganhar a renda aqui, né? Porque doações eu quase não recebo muito. E a média sempre é essa daí, de 10 a 15 no mês. Pô, você ativou a toy lá do outro lado, amigo? Sério? Pô, você ativou a toy lá do outro lado, amigo? Pô, você ativou a toy lá do outro lado, amigo? Pô, você ativou a toy lá do outro lado, amigo? Eu estou, mano. Só não está no máximo, então dá até para passar mais ED. Mas está aí na configuração. Como essas sombras são chatas, meu deus! Como essas sombras são chatas, meu deus. A gente tentou ir lá em cima aí agora. A Amoraf tá com um dragão negro ajudando ela. Dragão negro de olhos vermelhos do Yu-Gi-Oh! Ah, mas eu tô naquela porcentagem máxima. Você pode colocar... acho que é dois Eds a menos e ainda vai ficar na porcentagem máxima. Ah, eu tô nessa daí. Chegando... 300... 200... E... Foi? Foi? Não foi? Ainda não? Qualquer momento? 30... Foi. A Amoraf quer receber um carinha aqui, velho. A Amoraf quer ter que jogar um debuff. Deixa o gole! Caraca! Os caras não param de focar o tunnel. Chora! Está por aqui, né? Cada árvore arqueada Ah, mas tem um arqueiro inimigo aí. Ah, mas tem um arqueiro de todo lado. Ah, vassura! Ah, vassura! Tem um arqueiro inimigo, né? Se fosse o Shoot de Cativore, até aceitávamos, né? Mas é só que os caras focam nesse Shoot. Encontre-me! Será que tô denomado? Naga Buf, ataca! Naga Buf, ataca! Scyerta! Intentar, truste-se! Olha! Só um fã estaria... Seja livre, nós acabamos! Vou encarar essa treta aqui A maravilha tá muito porra deira Surpreso pra caramba Tá dando muito dano essa desgraça E ae meu general pv chupo seco對 Não tem muito cedo Eu soube-me a morar Eu soube-me a mora Eu soube-me a mora Eu soube-me a mora Eu soube-me a mora Minha voz está ganhada... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Veja a espelha! Veja a espelha! Mata esse danado! Bonito, agora aparece ai pra eu testar um negócio aqui. Só da carinha, pode tirar flecha em mim de novo pra eu testar um negócio. Quem que tá atirando? Toma ai de volta o carinha. Agora morreu finalmente, glória. Agora a gente deu um carinho nessa galera aqui também. O que a gente faz com uma árvore faria? Ficar na floresta, escondido. Nossa! 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 Elf de Espello Weaver Espello Weaver Azrae Uma canção de morte Faça a Ariel e a Aronha em casa Acerteja este destino Estranque-os! Estranque-os! Nós vamos descer, Luz! Escute! Estranque-os! 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 Está contido a situação, então pode pular para cá, não vira um exército de ogro. Muito bom, muito bom. Quem mais? Cascalho Sábio. Cascalho Sábio, a gente vai passar aqui agora para a Vila dos Homens Tigres, em cima. Ainda sem o sinal de Katai. Você era que estava mago no exército do Zoom, então pode ir descendo aqui, você ficou muito tempo ferido, hein, filha? O Arden... Acho que vai colocar esse exército aqui, né? E por último nós temos aqui o Arvorezão Cascagrossa, que está refletindo o exército dele lá. Vem até o Loren. Eu vou pegar uns... Quatro Liches, velho. Quero ver se esse Lich é brabo, meu irmão. O que que eu coloco mais esse exército aqui? Hum... Escalora de Falcão. E para fechar, a gente coloca... Mais um Dragão. Tem que ter muito projeto, calma. Pega mais um Zoot. Aqui, pode colocar... Aqui, pode colocar... Tá, cidade antiga de Kintex. Daqui eu consigo ir para Lustre com facilidade. Como é que está aqui a situação, velho? Nossa, maravilha. Pegou tudo aqui embaixo, parceiro? Rapaz... Acho que eu realmente vou precisar ficar com essa cidade aqui, viu, cara... Como é que é o seu nome mesmo? Cidadela Soturna. Eu poderia te passar... Amassar um dos bruxos, talvez. Também não te ajudaria em muita coisa. É, não sei se fica para mim essa cidade, hein. É, se bem que não tem necessidade, velho. Depois, se eu quiser montar exército, eu monto aqui em cima e dei isso rapidinho, velho. E aqui que depois eu pego o Rexwatch, se tiver camomoraf também. Vamos lá. Ai, está vindo exército do Skarbrand que me atacaram, velho. Mais esse probleminha agora aí. Tadinho do Tyrion. Não sei nem respirar, velho. Na cara eu não deixo. Uhum, uhum. É, eu não duvido não, velho. Bom, eu estou começando a botar ordem na casa ali agora, né, velho. Peguei o portão já para dar uma... Uma ajudada. Mas, o Tyrion também tem que ajudar, né, velho. Eu vou mandar outro exército para lá, assim que der. Se o Vortys ficar essa loucura aí, não tem como ir para as outras florestas. É só por isso que a maravita forte, porque o Vortys é uma bagunça. Corra, Jonitorp. Corra imediatamente. Um... Um... Uhum, uhum, uhum. E aí Um... 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 Então, eu não sei. E aí, Matheus, sendo bem sério. Mas acho que não vai ser um X, não, velho. É que eu não vi ninguém jogando por muito tempo, pra ver como é que a galera tá lupando. Se tá muito rápido. E também como é a Beta ainda, não sei se vai ser do jeito que tá agora. Só jogando pra saber. E aí, Matheus. Tá horinho, a gente não vai passar o rapazinho ali. Já que esses Skaming Nuts vão ficar vagando por aqui, velho. Eu vou destruir! Para a procura! Até o momento, eu só vi Old Time. Lord of the Forest. Você tem a minha espécie! Beleza! Só pra ganhar uma XP aí, enquanto os caras tem mais versos pra gente, né? Coloca mais força da arma, que a gente já tinha colocado outra vez também. E você, Ariel, vamos colocar a habilidade da Floresta. Que é indispensável, né? Pra se esconder e pra... Pra dar dano. Seu último dança. As árvores vão cantar de nossa vitória. Seu último dança. Vim com o vento! Ouviu! Pode colocar a edição de tempo de recarga Saurina A gente até alcança o Abrax aqui Só que ele está com um herói lendário, que é o Skylan Ele está com o signolento revitoromado Ele por si só é embaçado, mas não é inabalável Um escolhido de corne, o esmagador de crânio também daria um problema Se eu desembarcar para atacar aqui agora a Mermaid Independente de quando eu ficar machucado, não sei se ele alcançaria para atacar depois Ele falou que não, pelo menos ele falou que não Mas se a gente for querer jogar o safe do safe O lugar que ele está querendo desembarcar é aqui, então Boa escada Galã, pode continuar atacando aqui as cidades dos únicos Que isso Veneno Negro Tá, vamos ao xadrez 80D para transformar os orcs em vassalos Faz sentido, vamos lá Veneno Negro é uma tribo de orcs Focada em usar aranhas Então, aranhas da floresta que eles usam os aranheiros, aranha da Knarok Não, orc não dá, eu não tenho como Justificar orc é difícil Só dá para justificar orc sendo outro orc Pode colocar esse daqui Ao seu serviço Eles maltratam as aranhas? Alô, Luiz Amel Maltrato de aranhas aqui em Norhamer Grastiad Adel Loren Ué, não apareceu o que tem que gastar? Eu aprecio É a vila dos homens tigre, né? Eu aprecio a glória do Império Supremo A harmonia está atingida Para a última chance Passa para cá, tá devastada a lenda Tá devastada, com certeza tem uma esfera ali, a corrupção tá muito alta A caçada selvagem tá ativa Melchon Grastiad Hum... Vai comandar dois exércitos lá depois Melchon Grastiad E Driof pode colocar level 4 dessa belezinha aqui, montei as cinzentas, melhor esses daqui, faz uma parada de renda aqui, fixo titânicos não faz nada. E é isso ai. Vamos ver se vai dar certo o plano. Ah, não, ele foi direto para a grama de Mingo. Hum... Por que a câmera veio aqui para baixo? Só dá para justificar orc quando você explode ele com Hell's Throne? Ah, não, também não. Só outro orc ver se dá para vassalizar os caras. Se não me engano é minha campanha do gringo que eu fiz isso. Eu confederei todos os orcs da base da porrada para ser vassal. Eu acho mais legal ter um monte de tribo junta... Assim, não junta confederada, mas junta no meio de vassalagem. Porque ai você vê a máquina fazendo um monte de exército mandando junto com você. Também eu fiz isso na minha campanha do Cétrica, porque o Cétrica faz todo sentido, ele transforma uns caras em vassalos. Os outros reis da tumba, né? Então virou uma invasão de reis da tumba aquela campanha do Cétrica. Você está em frente ao rei na terra. Falta e eu... Pacto de Negressão com Nakai Ele está em guerra com os caras de Katai também, né? Vamos ver, velho. Ah, então, Matheus, o baú do Apolinho eu tive que tirar porque... Ele não estava comendo ali, velho. Ele sabe o que ele estava fazendo? A gente tem aquela casinha de comida no Valheim, né? E ai os baús que tem a comida crua que a gente usa para preparar, ele está na parede, lá dentro da casa. O cachorro está comendo através da parede. Tipo, estava cheio de carne lá hoje à tarde, quando eu loguei. Depois eu fui ver quando eu fui fechar o servidor, velho. Estava quase vazio nas carnes cruas. De javali e servo. Aí eu tirei e coloquei ele no cercado dos cavalos e dos javali. Aí eu levo comida para ele lá, melhor, velho. Porque, meu, ele está acabando com o estoque, cara. Reparou que dois dos cinco Eternos caíram. O quê? Do... Da Marvel? Eu nem assisti Eternos, velho. Daí outra galera que não gosta de atacar, Lagartishans. Mas eles não colaborem e me atacam por porra nenhuma. Cara, é que faz parte do grande plano. Não é por porra nenhuma, Nélio. Você entra na mira do grande plano, velho. Acontece. Mas... Peléia e Rainha Elizabeth... Ah, sim, pô. É que descobriram o plano, né? Depois que descobriram a... As cinco entidades do... Dos Eternos está caindo um por um, velho. E aí, Zoom? Boa noite. Eu vivo para servir Ariel. Eu vivo para servir Ariel. O protetor dos altos. Eu vivo para servir. Eu vivo para servir, velho. 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 Que beleza, hein? Ainda bem que eu fiz a parada de reduzir o tempo de aprimitamento aqui. Dá licença. Já vou aproveitar até com essas arqueiras aqui também. Boa noite. Boa noite. Amor de Alger. Rap, você toca câmeras a de o sono de bronze? Você viu o seu straw em que... Por quê você não foi o VR? A Mãe de Deus me guia. 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 Deus me guia. Sup krã. A Mãe de Deus me guia. O que você precisa? O que você precisa? Vamos fazer uma substituição aqui, se o exército está cheio de monstros, cheio de monstros, ele será. Rapaz, esse aqui está pelo global. Aparentemente está, se eu esperar tudo isso aqui não vai dar não. Eu não estava recrutando o litio pelo... Ah, não, tá certo. Você pode continuar indo atrás do deserto do Zoom, bora você chega nele. O titânico ignora, a gente não vai fazer nada aí, então pode só passar o turno. Por um momento eu achei que ele ia desembarcar aqui, atacar o Belegar e eu juntos. Será que vai atacar o Lothurn? Acho que faz muito tempo que eu não vejo o Lothurn cair, viu? Para uma facção. Será que finalmente é a hora? Olha o meu vassalino ali, respeita. Hagen fiel se aproximando do combate, hein? Vai morrer bonito, mas ele está se aproximando. Blautripa. Tô começando a chegar aos pesos pesados de Katai aqui. Tô começando a chegar aos pesos pesados de Katai aqui. Tô começando a chegar aos pesos pesados de Katai aqui. arco do radan então tá bom e rapaz entre turnos 100 e 150 o jogo vai avisar que não vai vir o jogo avisa 10 turnos antes na mesma tela aí é a alegria de qualquer um ser humano a minha build do escudo vai ser um pouco mais chata de fazer porque o herói do escudo no anime ele tem sei lá dezenas de escudo né então ele tem cada escudo faz uma coisa diferente e eu quero pelo menos usar três escudos aí cada um fazer uma coisa diferente tanto suporte quanto de ofensivo possível ameaça nessa região com a região e aí e aí e aí a gente resolve sua ameaça aí a hora está recrutando deixa descansar o bichinho precisa de férias o zoom o que o porto rocha gris pone natural asco eu esperei pegar para várias inteiras게 para apesar de ter essa corrupção muito rápida de fazer esas pedigas também o e todo eu vou beber Búl, dê-me dê-me Pesquisa 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 Rapaz, se eu pegar essa renda de spoiler Eu posso bater mais 15% Eu vou ganhar quase 100 mil para a batalha Reshaper of forests Aqui tem um carinho caótico que eu posso liberar Pegue o rei e a reina nas cães Ah não, aqui ainda não Mas a facção da crassa fica nessa região aqui Eu observo Pode colocar o raio da perdição O céu se rompe e um raio negro caótico que fala que a gente cai sobre o inimigo Saurina Ataca aqui Essa bandeira aqui de rei caçador Pode colocar para uma dançarina elegante Aqui também é para um voado grande Aqui vai ser bom, vou ter uma floresta aqui nessa região Tem uma floresta que você não pode teleportar, mas... Tem uma floresta que você não pode teleportar mais Ou será que pode? É, não pode. Ok. Só para saber. Tá agora o Urzeg aqui, velho. Tinha que fazer a famosa bait aqui, velho. Porque brigar com ele com tudo isso aí vai ser complicado. Cascalho. O Urzeg também parece estar bem embaçado dele. Vamos tentar armar uma bait também. Se der certo, ótimo. Se não der, paciência. Por último. Pode mandar esse daqui que está do lado, né? Vem aqui, faz a parada. Império. É com frequência que os elfos de Lord Lord fazem comércio com os humanos de Midland. Alguns dos comerciantes tentaram defraudar os elfos. Os tribunais dos humanos não estão dispostos a ajudar. Contudo, talvez a violência possa resolver o problema. A violência sempre pode resolver, né, velho? Atacar. Caraca. Caraca. Porra, mas tanque é uma porra. Meu amigo. Nossa, não. Tá, sei lá. Não está tão forte, velho. Tem que lutar, né? Fazer o quê? Caraca, é canhão para dar e vender, velho. E a moscava falhou ainda para ajudar. Vamos lá. Esses são os seus! Caracolos de Ariel! Os rangers Wildwood! Sim! Estão prontos! Vamos separar assim, que vai um para cada canto aí. Mas é isso que é o herói de escudo, tem que botar que eu faço vocês, João. Eu sou tipo o All Might, tá ligado? Eu vou ficar lá... Está tudo bem agora, porque eu estou aqui... Aí, eu vou lá e já me jogo de escudo. Então, é que eu não queria usar milagre, porque senão vai ficar muito parecido com a que eu estou jogando agora, né? Mas eu vou ter que usar a magia do dragão, com certeza, porque tem o espírito do demônio lá e o dragão encaixa mais. Talvez magia da loucura também. É os milagres da loucura que temos lá. Esses daí dá pra fazer. Esses daí dá pra fazer. Esses daí dá pra fazer. Vamos! Todo mundo está listado! Você vai chegar de um. Você vai querer dar pra fazer. Eu vou ligar. E aí. Para o atalho! Não é Lusatrim. At Terra! Não, caso eu. Nossa, vai estar tomando muito tiro no zoom, ae, 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 ae Quer dizer, aqui não é o zoom, aqui é o tronquinho O poder da árvore é igual Ao mesmo tempo Então, peço comédia aqui Para o Eterno! Para Arial! Moradores de Arial! Acabou a gracinha, amigos Eles vão nos derrubar Karnos, nos abençoe Para Eldrazzor Ataca! Mão de Aethel Loren Quickly! Moradores de Arial! Defenders de Aethel Loren Ready for battle! Archers, ready! Straight away! Eternals! Ataca! Eternals! Ataca! Eternals! Ataca! Ataca! Aethel Loren Eternals! Moradores de Arial! Espada! Contaréia de um lado, Viaguar do outro, atirando 360 em movimento. Como é que vai fugir? Toma! 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 Agentes, ameaçam nossas armas! Toma! 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 E aí E aí E aí E aí e vamos tentar né zoom não prometo nada e a tapa de boss é foda e aí E aí E aí A história Goat para recuperar E aí E aí . É só esquivar Se ela cura batendo escudo é só esquivar Zero segredo, hein? Não se esqueça de você. Seu requerimento é razoável. Um caminho das férias de grande fluxo, isso explicaria porque tantas manadas vão parar nos muros de Grim & Hagen. Estas são tempos escuros. Qualquer coisa é possível. Qualquer coisa é possível. Essa aqui eu vou ter que rezar para uma emboscada boa mesmo. Pode melhorar essa daqui, vamos liberar aqui. Cavalaria. Minhas águia. Minhas águias. Minhas águias estão vindo. Passamos. Nossa, estou com muita coisa para gastar aqui. Dos espíritos da floresta ali. O que esse comédia vai fazer? Vai bater em todo mundo aqui? O cara é corajoso, hein? Rapaz... Exatamente. Constʛis nascendo, hein? Corazam. Еще pra receber ante pra Ş1 e Very ог法 do seu. Segue contra quanderus. De S, M2. Segue contra isso. E ע jealous social. Késar não, Minha fala sobre a Estabulada, 공 USDT, Obrigado.